Fala aí meus amores, eu tô com vocês, eu sou Letícia Ruiz, esse é mais um vídeo do canal. Eu sou o Pedrinho, moleque sagaz, lindo e maravilhoso, gostoso e não solteiro. Coitado, coitado, eu tenho dó de você, viu? Não, eu sou, né, sou gato. Fala aí meninas que acompanham a Letícia Ruiz aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Tinder, não, no Tinder não. Mas, continua, pode me elogiar, pode me elogiar. Solteiro eu não estou, você elogiar o quê? Tô usando. Nego, eu te chamei aqui pro cantinho porque é o seguinte, coisa boa não é, você só tem armada. Mano, não é, é coisa boa mesmo, pra mim é coisa boa. Você sabe, né, que eu e o Vini a gente deu uma brigada, tudo, você tava no dia que eu recebi uma carta misturosa. Sempre eu tô nos B.O., né? Mano, é azar, juro, é azar, super azar. É igual a música do Chorão, são dias de lutas e dias de glórias, né? Ai, meu Deus do céu, esse menino tá se metendo na vida, mas gente, seguinte, vou dar uma resumida pra vocês o que aconteceu. Eu e o Vini, a gente tá meio assim, meio brigado, tudo. Ele tá meio estranho comigo porque ele descobriu umas coisas que não tem nada a ver. Que no dia que eu fiz uma trolagem com o Vini, eu recebi uma cartinha, um presente. Então, o Vini acha, enfim, eu vou deixar a take com vocês. Eu acho melhor você deixar o link aí e a galera ir lá ver o que está acontecendo. Não é verdade, eu vou deixar a take aí junto com vocês. Então, editor, coloca aí. Minha mãe comprou um presentinho pra mim que ela tá com uma saudade. Ou é pra mim, né? Porque ela tá de saudade de mim. Coitado, mas nem fala. Fala aí. Será que não foi isso? Ué, mas outro cacauçô? Que que é isso? Calma, meu, calma. Não, mas será que eu avisei meu namorado que eu tava lá, né? Que cara aqui, será que... Para a Letícia Ruiz. A minha menina é linda, maravilhosa e perfeita. É, eu acho que... Não, mas... Não era brincadeira, né? E como hoje o dia tá perfeito, muito foda, hein, Pedrinho? Mano, hoje eu estou no melhor evento que acontece no ano. Evento do Drip, gente. Escuta o barulho, ó. É, V8, Victor. V8, Victor. É, eu entendo muito, cara. Mano, e hoje aqui, né, o dia é maravilhoso. A gente veio, tava chovendo e frio. Tava chovendo e agora tá fazendo sol. A gente tá morrendo de calor. Mano, eu tô todo de preto, então, mano... Tá, tá, tá quente. Mano, tá complicado, a gente tá de preto também. Mas o dia tá lindo, né? Tá lindo. Tá legal, tá feliz. O dia tá lindo, o clima está morado. E desde o vizinho, você está muito louco. Tá, né? Mano, eu vou virar cantor. Você criou a língua da Letícia Ruiz. Se o YouTube não dá certo, eu acho que eu vou virar cantora. Você viu, né? Você vai morrer de fome, né? Porque o YouTube, você faz um bom trabalho. Agora, cantar, eu não sei se chama por ideia. Meu filho, eu sou a sua cantora. Se me respeita, tá achando que você é... Você tá falando com quem, primeiramente? Mas tá, você tá me desenrolando aqui da conversa. Lembra que eu falei que eu queria... Ai, meu Deus, esse drone é maluco. Ei, mas escuta. Ah, fala. Você ouviu que eu falei que eu queria fazer uma coisa muito louca? Aham, armado. Então, eu queria chamar o Vini pra vir pra cá. Será que ele vai aceitar a ideia? Mano, talvez ele fique um pouco com medo por o seu irmão estar aqui. Mas ele também tem muito sentido comigo. Mas ele faz um tempo já que ele quer conversar com o Léo e tudo mais. Então, acho que é uma boa ideia. Será? Eu acho que ele vai topar assim. O Vini é meio louco da cabeça, né? Mano, mas não sei se eles vão conversar hoje. Porque o Léo, ele tá com a cabeça muito cheia do drift. Ele tá focado, ele tá... Mostra lá o jeito que ele tá focado, ó. Onde? Ai, meu Deus, tá super focado. Mano, ele tá dançando, velho. O Léo tá bem aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Não, tá super focado. Mas, mano, é isso, né? Tá se divertindo. Eu acho que ele vai aceitar assim. Porque o Vini já é meio maluquinho da cabeça, né? Eu ia ficar meio indeciso, né? Se eu estivesse na posição dele. Mas tá na hora dele vir, de aproveitar aqui e conversar com seu irmão, né? Isso. Mas, enfim, gente, é isso. Eu vou chamar o Vini pra vir pra cá. Vou mandar um ódio pra ele pra vir aqui no evento de drift. E pra gente curtir junto aqui. Pra ele esquecer tudo que aconteceu. E só pra, tipo, ter um momento eu e ele. Um momento, tipo, de família. Que tá amigos e amigos. Tipo, tá um momento família. A gente tá numa parte muito boa. Que é a parte do camarote do Renato. E o camarote do meu irmão. Ali é outro camarote. Ali é pista, onde todo mundo fica. Já dei oi pra todos os fãs aqui. Todo mundo. Já tirei foto com todos os fãs aqui. E, sério, aqui tá muito gostoso. Agora, tipo, é umas duas horas, uma hora. Tô aqui desde as sete horas. E é isso, gente. Vou chamar o Vini pra vir pra cá. Vou mandar um ódio pra ele. Espero que ele aceita essa ideia. E é isso, gente. Espero que ele realmente aceita. Porque ele tá muito estranho comigo. E é isso. Vou mandar um ódio pra ele. Vai, quero ver. Vini, tudo bem? Então, como você sabe, eu tô aqui no drift show. Aí eu queria saber se você podia vir pra cá, tudo. Eu sei que você tá meio estranho comigo. Pá, disse que o que aconteceu. Mas eu queria que você viesse pra cá. Eu consegui o ingresso pra você conseguir. E eu queria muito, muito, muito mesmo que você viesse pra cá. Pra gente ter um momento mesmo. E é isso. Espero que você aceite a minha proposta. Mandei. Dennis. Top. Agora é só esperar ele chegar, né? Esperar ele responder. Mas espero que ele chegue, né? E aí, meu parceiro, você veio? É nóis, mano. Obrigado por ter vindo, tá bom? Você aqui com a gente? Todo dia, 24 horas. Você gosta? De quem você gosta mais? De mim? De mim, né? E é de São Paulo, viu, é? De São Paulo? Caramba, vem de longe, hein? Parabéns, hein, mãe? Vamos. Depois, na hora do box, leva ele lá. Tá bom, leva sim. Hoje, ele morre do coração. É, gente. Aí, brigadão. Beleza. É de café de chão. Valeu. Depois, eu vou lá, tá? Tá bom. Linda! Uhul! Tchau, 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 tchau Olha o indivíduo! Finalmente! Dias de glória! Já estavam uns 40 minutos aqui torrando no sol e a gente... Vamos já, vamos já! Vou botar o brilhinho, graças a Deus! Me ajuda aqui! Olha, eu tô suando, cara! Eu tô suando! Cadê o Léo? Já correu? Já correu! Mas agora... Calma, quem volta a correr? Cadê o Léo? Cadê o Léo? Cadê o Léo? Cadê o Léo, meu parceiro? Foi! Foi! Aê, bora! Bora entrar? Vai dar certo! Vai dar certo! Bora, bora, bora! Finalmente eles chegaram, graças a Deus! Filho, de verdade, você demora! 30 minutos, 1 hora pra... 4 horas pra chegar aqui! Eu demorei, certeza! Certeza, absolutamente! Bora! Por falta de mim, tava eu e o Zanella ali, a gente é prova de você! Foi eu! Deixou a gente entorrando nesse sol lá, 40 minutos! Deixei mesmo, pra você aprender a chegar na hora que o pão do mês faz! Agora eu vou ver as gatinhas aqui, o pão vai estar... Epa, tem gatinha! Ah não, não tô acreditando na coisa dessa, não! Tô preparado pra amanhã pra passar, né? Camela, por favor, né? Vem menos, vem menos! Vem menos! Tem gatinha! Não, você pode, vamos ver! Mas você... Você não! Quem são os 16 da frente? Você não! Mãe, seguinte, eu acho que eu nem como entendo você porque... Eu sou uma pessoa que já com outra idade, você sabe, né? Aham! Com 16 anos, tudo! Fé, o que você aprontou? Meu Deus do céu! Que medo! Mãe, fica em paz, de verdade! Eu chamei o Vini pra vir pra cá! Mentira! Não, mas eu vi que ele tá suave, tá tranquilo, sabe? Não tá? Tá que bom! O mesmo ambiente com o Léo? É, eu pensei na mesma coisa, eu nem avisei o Léo, mas tudo suave, tudo tranquilo! Mas ele tá chegando? Ele tá chegando! Não, já tá aqui dentro, Vini! Mentira! Acabei de colocar ele pra dentro! Será que o Léo vai matar ele? Sim, eu quero! Com certeza! Com certeza! Mãe, como é que tá? Boa sorte, Vini! Ai, minha filha! Você vai me ajudar, minha filha? Estão aqui no mesmo quadrado? No mesmo quadrado! Você acredita numa coisa dessa? Você não tem amor de sua vida! Eu acho que eu não tenho mais vida, na verdade! Eu acho que eu curto a ideia deles conversarem! Quem? O Rio! Não, não vai ser hoje não! Hoje o Léo tá contente! Não! Por quê? Conseguiu? Ele passou pra outra parte! Ele ficou caminhando, então ele tá super contente! Então é um bom momento! Se o Léo tivesse perdido, a mãe que não perdeu, Ele ia estar bravo! Só que ele tá feliz! Então eu acho que é um bom momento! Mãe, não sei se é um bom momento, porque amanhã, domingo, ele vai ter que fazer de novo! Ele vai ficar em ranto e mudar o mundo! Só que eles precisam se cumprimentar, né, Janaína? Cumprimeceu! Meu caramba! Ele tem que cumprimentar! Como que eu vou fazer? O Pedro sumiu! Você não tá entendendo que o Pedro desapareceu? A Maria, pra te ajudar! Eu não tenho nada! A Maria já foi embora! Algo já foi embora! O Pedro desapareceu também! Juro! Eu tô perdida! Mas eu acho que vai dar bom! O Vim tá falando de menina! Tá falando de menina! Eu não tô aceitando uma coisa dessa! Você chamou ele pra mim aqui? Ele tá falando de menina! Eu acho que é pra mim provocar, né, mãe? Ai, meu Deus do céu! E aí, amigo? Ai, me deixou no barco! Me deixou no barco! Me deixou no barco! Obrigada! Lá chega! Eu deixo esse barco pra você! É, vamos lá fora! É coisa boa! É, coisa boa! Pra mim é! Eu já sei o que é! É! O que é? Começa com V e termina com I! Vinê! Ele acabou de chegar aqui! Vinê não, né? Vinê, você termina com I! Vinê é com I! Cara, parece que você deixa burra! Parece que você deixa burra! Ei! O Vinê acabou! Olha ele lá! Corre! Onde que ele tá indo, Speroto? Vinícius! Vinê! Ele é surdo! Você acha que ele vai ouvir? De certeza que achou os amigos dele de Cambé aí! Oh! Aí, ó! Daí, ó! Vai stories! Tem ligado de vídeo! Ah! Agora ele é famoso, né? Tá ligado, né? Ouvi! Então, agora é sério! Na boa mesmo! Você chegou aqui e nem foi cumprimentar meu irmão, mano! Oxe, fui! Eu comentei todo mundo já, filha! Você já comprometeu? Você não vê se presta atenção nas coisas! Eu duvido! Fica lá anzando, anzando, sei lá como você tava! Cheguei e já comentei o Léo! Mano, eu não vi! Ele falou! Eu não vi! Você entrou aí, certo? Falei tudo certo! Eu acho que você não deu oi, na minha opinião! Juro por tudo! Aí eu tô falando que eu dei oi! Então tá bom! Você jurou, então tá jurado! Pergunta pra ele! Pode perguntar! Você já comeu aqui? Não! Tô tomando uma caipirosa! Eu acho que você vai ficar bem moreninha! Moranguinho! Moranguinho! Você ouviu o que eu falei? O que? Você ouviu o que eu falei? Vou ficar quieta de novo! E aí? O que você achou de hoje? O que foi? Só pra mim uma pergunta! Você deu pulseira pra mim e eu e os anelos, pra ele? Pra ele e a gente ficou sem! É! Tipo assim, eu sou VIP no coração dela e o Léo me quis aqui porque ele queria que eu assistisse! Ah, ele quis você aqui! Você tem certeza disso? Peraí, peraí, peraí! Qual foi o nível de especialidade que ele ganhou e a gente não ganhou? A gente também é amigo! Quem é essa pulseira que tá aí? Que pulseira que tá aí? Sabe que pulseira que é essa? Sabe que pulseira que é essa? Que pulseira que é essa? Ele e os anelos começam a correr por aqui tentando arrumar pulseira! Deixa eu ver! O que você tá escondendo aí? O que você tá escondendo aí? O que você tá escondendo aí? Não tô escondendo nada! Pode mostrar! Pode mostrar! Sabe essa pulseira aqui? Sabe com quem que a gente conseguiu? Sabe com quem que a gente conseguiu? A gente mandou um exame pro Vitão e o Vitão arrumou pumba! Ah, ele conseguiu? Eu acho que a gente tava bebendo isso! Ah, eles tão muito chatos! Eles tão muito chatos! Deixa eu falar com você! Será que o Porta Maré é grande aqui? Vini! 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 Calma! Vini! Esses carros tem um espaço aí dentro! Fala aí! Fala! Tudo bem, gente! O que tá acontecendo? Esse aqui tá enchendo meu saco! Ele tá enchendo meu saco! Ele tá enchendo meu saco! Pode dar uma surra nele! Brigar com ele! Esse aqui também! Esse aqui também! Pode bater! Pode bater! Joga isso aí no chão! Pode dar uma surra! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ai, eu fiz academia! Eu tô com dor! É? Letícia, briga! Não, calma, calma! É o seguinte! É isso! Segurança! Segurança! Ele que manda! Nossa, agora o peito rasgou aqui! Agora ferrou tudo! Pera aí! Pera aí! Que tá enchendo meu biquinho! É! Com licença! Com licença! Amor! Que que é, seu tio? Amor! 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 Ah! Amor! Gostei! Vai, Corinthians! Pera aí, pera aí, pera aí! Cês tão indo pra... Não, pera aí, pera aí! Cês tão indo pros curins. Cês tão indo pros curins, chamaram de amor. E cadê o Leo? Vamos lá chamar o Leo, vamos lá! Eu pago, eu pago, eu pago, eu pago! Pera aí, pera aí, pera aí! Seus amigos tem problema, né? Eu vou falar uma coisa, hein? Você tá com o CC fedido. Você vai continuar com essa brincadeira com o CC? O CC tá fedido. Ele não pode nem guardar um segredo que eu contei pra ele, mas tudo bem. Mas, hein? Gostou do dia de hoje? Foi de boa. Tá cansadinho? Nossa, que risonho, hein? É real, rapaz. Tá cansado, hein? Deixa eu levar ele pros corinhos. Vai melhorar essa... Cansado. E fazer bosta nenhuma. Vai melhorar essa noite aqui. É só baixando essa força e você meter o pé daqui. Ah, agora... Ai, meu Deus. Mas, enfim, gente, eu acho que já tá bom esse vídeo aqui. Bom dia de hoje, gente, por aqui. Espero muito que tenham gostado. Deixa o like. Porque amanhã tem mais. Gostou? Amanhã tem mais. Derequitinho, pá. Amanhã tem muito mais. A partir das 9 horas. Bora pra cá. Amanhã eu vou estar aqui desde as 6 horas. Deixa eu levar ele. Mentira, não tá aqui desde as 6 horas. Mentira. Ah. Mentira, velho. Tá bom. 6 horas de o que você tá aqui, Dias? Eu vou acordar 5 horas da manhã. Ou 4 horas da manhã eu vou estar aqui. Se você acordar 5 horas da manhã, eu tiro meu dedo. Nunca que você tá aqui. Pode tirar, então. Eu vou com a minha cabeça. Mas, enfim, gente, é isso. Eu vou deixar a gente ficar aqui. Espero que tenham gostado. Amanhã tem mais. Drip. E é isso. Valeu. Falou. Fui.